Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado Não sei cantar, vem me ensinar agora Não sei calar, deixa eu te ouvir agora Desaprendi a encarar a solitude da alma No abandono, pavor, a insustentável fraqueza Não sei ficar, ficar sozinho agora eu tenho fé Mas o meu medo estrada O medo se vai Quando o salvo, o amor a mim Sem valente, sem valente Por favor, por favor Sem valente Sem valente Desaprendi a encarar a solitude da alma No abandono, pavor, a insustentável fraqueza Não sei ficar, ficar sozinho agora eu tenho você Mas o meu medo estrada Ah, o vento se vai Desaprendi a encarar a solitude da alma Quando o salvo, o salvo, o salvo, o salvo, a insustentável fraqueza O medo estrada O medo estrada O medo estrada O medo faz nada O medo estrada O medo faz nada O medo estrada O medo estrada Ouça a었다 O medo estrada E tem mal Ele que? Tem mal Se valente, se valente Ouça a voz em alto para me dizer Se valente, se valente Se valente, se valente Se valente, se valente Se valente, se valente